Música A Bienal Internacional do Livro de Alagoas já está na sua nona edição e dessa vez com um diferencial, sai dos ambientes fechados e vem para a rua Nós vamos conversar agora com a reitora da Universidade Federal de Alagoas, Valéria Corrêa Reitora, por que essa mudança traz o evento para a rua? Porque a gente tem esse ambiente maravilhoso e a história de Alagoas, a história da cidade de Maceió está nesse bairro de Jaraguá, então a gente, a iniciativa é trazer a Bienal os livros onde o povo está, onde a cidade se movimenta e a parte histórica e a cultura do estado e da cidade se encontram então unimos literatura, cultura, arte e história Qual a importância da Bienal para a área cultural do estado? Muito importante, é considerado no estado de Alagoas o maior evento cultural e literário porque muitas pessoas ficam na expectativa de participar, adquirir os livros não só adquirir os livros, participar dos eventos culturais e acadêmicos a gente tem eventos culturais, o tempo durante, funciona de 10 da manhã às 10 da noite e os eventos culturais e acadêmicos, debates, grandes mesas, grandes debates, acontecem o tempo todo então, principalmente com um tema muito importante que é livro aberto, leitura, liberdade e autonomia que é o tema deste ano então, para esses tempos tão difíceis pelo qual o país passa então, trazer esse tema, a defesa da universidade, da leitura, da liberdade de expressão é bastante emblemático e importante Reitora, muito obrigado pela sua participação É Educativa TV na Bienal Internacional do Livre de Alagoas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho